Música Pra você ligado na Globo, é jogo decisivo E daqui a pouco, todos os detalhes pra você Futebol na Globo, aqui é emoção Grande jogo de futebol O som do estádio tá bom As duas torcidas agitadas Olha que bonito Tá empolgado o torcedor, tá hein Quase tudo pronto pra começar o jogo Vai começar o jogo Música 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 Bola em jogo pra você ligado na Globo Começa a decisão Entre no clima Ou um chutão pra frente Você pode escolher Comete a falta O juiz marcou a falta Ele cartou amarelo O juiz não Ele não 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 Música 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 O cenário tá todo bom né Caio A torcida cantando Os dois times muito entregues no jogo Ligados né E dando ritmo O jogo é interessante Apesar de poucas chances de gol Por conta disso Aplicados na marcação sem a bola Mas procurando acelerar o jogo Lá vem bola pra dentro da grande área Gustavo Gomes Tomou a bola lá atrás E já vai acelerando aqui na frente A abertura não foi boa Nada bom Dudu Bateu pra frente A bola tá em jogo Tira Joga pra longe Parte pro campo de ataque Lua Vai pra jogada De fundo Lucas Lima Caio Caio você é o nosso É Você decifra as 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 fantasias Essa é o passo Eu vou pedir a ajuda dos internautas Certo Você já pode ir à página do Globosport.com Pedro Bate pro gol Vem o goleiro É um baita goleiro E tá comprovando isso No jogo de hoje Pediu né Cartão doco A zaga chegou firme Tirando Tenta a arrancada Vai bater ou vai cruzar Protegiu bem Jingo Cruzou Tira Joga pra longe Faz o lançamento pro campo De ataque Lucas Lima Posição Lucas Lima Bateu pro gol Pra fora Futebol na Globo Aqui é emoção Skol Ultra A cerveja oficial Dos atletas não oficiais Tentou tirar do goleiro E tirou demais do gol A bola saiu reta Saiu Pegou o efeito Que ele queria Gustavo Gomes Aí tem que tomar cuidado Dudu Lucas Lima Faz a abertura Faz a abertura Bateu pro gol Não é gol pra se perder Nino Nino Abriu pra receber Cruzamento feito pra dentro da grande área Afasta o perigo Fim do primeiro tempo Zero a zero Zero a zero A impressão minha Começou meio travado o jogo Casagrande Não, tá travado Tá difícil de algum time Um dos dois times Achar um espaço Pra sair no ataque Ali Pra criar alguma jogada Tá travado mesmo A gente tem que tomar cuidado Tentou se achando dificuldade De achar um espaço E a bola tá em jogo Pra você ligado na Globo Aí tem que tomar cuidado Bateu a bola pro campo de ataque Pintou bolinha na tela Daqui a pouco tem mais gol Pra você conferir Pra dentro da área A bola Foi falta Um diálogo rápido Acontece Acontece Mas era pra cantão Olha a foto de jogo Bruno Henrique O lançamento Bola bem lançada Bateu a bola Pro campo de ataque Pintou bolinha na tela Daqui a pouco tem mais gol Pra você conferir Lucas Lima Bruno Henrique Vitor Luiz Pode até arriscar o chute Pedro Henrique Simples como sempre Eficiente Disparou lá pela esquerda Que passe Pode chegar a cruz Toque de cabeça E tocou bem de cabeça E tocou bem de cabeça Boa jogada É que ele não pegou Ele pegou um cabeça a ombro Ali pelo jeito Pedro Henrique Pedro Henrique Pedro Henrique Faz o lançamento Faz o lançamento para o campo O lançamento para o campo de ataque Encara a marcação Vai para o lance individual Faz o lançamento para o campo de ataque Faz o lançamento para o campo de ataque Lucas Lima Abri Abri bem na esquerda Abri bem na esquerda Vai chegar a bola limpa Lucas Lima Vitor Luiz Vitor Luiz Aí é que é o perigo Marcos Rocha Lucas Lima Chegou perigosamente Que golaço que ele vai fazer Gol Aço Aí foi O improviso O giro Bola para o fundo do gol Foi para cima Encarou a marcação E mandou para o fundo do gol É obrigado a fazer Uma substituição 1 a 0 Era um jogo controlado Um lance isolado Acabou fazendo gol até aqui Dudu Vitor Luiz Vitor Luiz É Já vai Acelerando a emoção do torcedor Gustavo Gomes E o árbitro apita Fim de jogo Música Vitor Luiz Vitor Luiz Vitor Luiz E aí